Eu ganhei tudo e reinvesti tudo Voltei rapaziada, fui jantar E mano, eu fiz o investimento Mais louco da minha vida, tá ligado? Peguei todos os adesivos que eu ganhei e vendi E agora eu vou conseguir abrir uma caixa Daquela que pode vir um adesivo do Simpo Então tipo assim, ou eu ripo total ou me do bem Talvez eu fique na mesma, né? Talvez eu pegue um dos 2500 conto Vamos sonhar, vamos sonhar Mano 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 Abrir cápsulas de adesivos Katowice 2014? Não Até porque eu não tenho dinheiro, né? Não tenho 20 mil dólares pra gastar numa cápsula Abrir cápsula em busca de adesivos dourados? Também não Rapaziada, no vídeo de hoje Eu estarei abrindo cápsulas de autógrafos De Atlanta 2017 Por quê? Porque talvez seja inteligente Na real é inteligente A probabilidade de eu ganhar um item do que eu quero É um pouco maior do que, por exemplo, eu ganhar um adesivo dourado Como eu tentei mês passado, né? Buscando adesivo dourado do Simpo Por quê? As cápsulas que eu irei abrir Tem apenas adesivos foil Ou seja, só tem adesivo de raridade rosa na cápsula E no caso, são duas cápsulas A de lendas E a de desafiantes Repito De Atlanta 2017 Chato pra cara Na cápsula de lendas O meu objetivo é conseguir o adesivo do Simpo A cápsula é cara Está avaliada em cerca de R$600 Porém, o adesivo do Simpo Dentro dessa cápsula Está avaliado em R$3.500 Ou seja, eu me busco E na cápsula de desafiantes Eu quero nada mais, nada menos Que o adesivo de outra lenda do CSGO O QNS Nesse caso A cápsula custa cerca de R$280 E o adesivo do QNS Está avaliado em cerca de R$1.300 Repito Só tem uma raridade de adesivo A probabilidade de eu conseguir esse drop É um pouco maior Do que eu conseguir um adesivo dourado Em uma cápsula Que possui adesivos dourados Porque ela tem adesivos dourados De raridade azul De raridade roxa Enfim Vamos em busca Na fé e na esperança É isso que eu quero Cara, é bizarro É isso que eu estou fazendo É bizarro Uma AWP Medusa De R$10.000 E 3 Butterflies Doppler De R$7.500 Cada Para usuários Do cupom DOG Do CSGO.net Nesse mês de agosto É o site para você abrir caixas E reais skins Utiliza o cupom DOG Dá 40% de bônus E depositando, mano Qualquer quantia Você preenche o formulário E participa do sorteio Dessas 4 skins AWP Medusa E 3 Butterflies Doppler 4 skins Para 4 pessoas diferentes CSGO.net Link do site E do formulário Na descrição E no inc.g Utilize o cupom CACHORROM337 Para o primeiro depósito Ou para mais depósitos O cupom DOG E o sorteio Para quem utilizar O cupom no inc.g Também está bizarro São 10 flips Doppler Então utilize o cupom CACHORROM337 Ou cupom DOG Multiplica as skins Do seu inventário E preenche o formulário Que também está na descrição Inc.g Rapaziada Temos muito saldo Aqui neste time 2.793 reais E 16 centavos Isso quer dizer o que? Merda Que não teremos Muitas chances Porque assim ó Uma das cápsulas Custa De 269 A 284 reais A outra Mais insana ainda A mais barata Custa 558 A média está ali Em 672 Por que tudo isso? São cápsulas De autógrafos Brilhantes De Atlanta 2017 A mais cara Das lendas E a mais barata Dos desafiantes Essa mais barata Que custa 300 conto Eu consigo dropar Meu adesivo Do QNS Foil De 1300 reais A de 600 Eu consigo dropar Um adesivo Do Simple De 3500 reais Qual que é a diferença Dessa cápsula? Vocês lembram que eu fiz Acho que um mês atrás Um vídeo Abrindo cápsulas Do Major Acho que era Major Crackle Acobre 2017 É Lá tinha os adesivos Dourados Se não estou enganado Foram os primeiros Adesivos dourados Do CSGO Nesse Major aqui Não existiam Adesivos dourados ainda Então Foil Eram os melhores adesivos Essa cápsula por exemplo Quer dizer Pelo que tudo indica Só tem adesivo foil Deixa eu comprar um Deixa eu comprar um Ó chegou Está aqui ó É isso Só tem adesivo foil Literalmente Só tem adesivo foil Ou seja A probabilidade de dropar Um adesivo do Simple Aqui Teoricamente É bem maior Que na cápsula Crackle 2017 Onde tinha Dourado Foil Foil rolo Não lembro muito bem agora E o que não tinha brilho nenhum Enfim Eram 3 tipos de adesivos Manos Essa cápsula Está para o Profit Esse que é mais caro Eu não vou conseguir comprar muitos Tá ligado? Eu vou comprar só 2 É o que dá E eu já vou gastar Praticamente toda a minha grana Já tenho 1.600 Esses 1.600 Eu vou comprar O resto aqui Na do QNS Que é o esqueminha Tá ligado? Você vê o adesivo do QNS É bom também Não precisa ser só o do QNS Só o do Simple Tem outros que pagam E pagam até que bem Pagam até que bem Posso abrir 3 de cada também Né parça? Na real rapaziada Mudanças de planos aqui Comprei 4 Dessa caixa aqui Que tem o adesivo Do QNS Que é o adesivo que queremos E aqui tem o adesivo Do Simple Aqui ó Pode Será que dá pra comprar mais um? Seria? Foda-se Deus Vai dar quase certinho Deu certinho É isso Rapaziada É isso Então vamos lá Análise Óbvio que queremos O adesivo do Simple Do QNS Principalmente A mesma cápsula Que tem o adesivo do QNS Tem o adesivo do Nico Que custa 800 conto O do Rush Custa 500 Mano tem muito adesivo aqui Que pelo menos paga A cápsula Tá ligado? A do Simple Tem o do Denis Que custa 1.400 Of Mais Per 750 E Admin É mano Na real True É Simple e QNS Ou Nico Nico tá de bom tamanho Se vocês gostam desse tipo de vídeo É muito importante que vocês deixem o like Porque é um tipo de vídeo Que mano Sai muito 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 caro Muito 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 caro Acabei de gastar quase 3 mil reais Para talvez não conseguir nada Então pelo menos deixa o like aí E me ajudem Eu vou começar Pelas cápsulas dos desafiantes Veio o Kerrigan Veio o Kerrigan Ok FaZe Kerrigan Deixa eu ver o preço Isso daqui 118 reais Beleza Não paga nem metade Mas ok Mais um Mais um dos desafiantes E eu quero ele QNS JW Tá bom Quanto custa o do JW? 312 Já pagou Já pagou Porque a capsa 200 e pouquinho Então do JW pagou Teve alguns aí Que foram vendidos Até por mais Só que mano 312 Tá ok Pagou Profit Até porque o JW É uma lenda JW é uma lenda Do bagulho Mais um Dos desafiantes Lecro da God É só isso Mano Esses adesivos são bonitos Tá ligado Pra quem não lembra Eu fiz um craft aqui Com adesivos Atlanta 2017 Que eu colei 4 adesivos da SK E eu acho Essa skin fenomenal Mano Achei que ficou Pô Linda Eu também fiz O mesmo craft Com a Desert Eagle Tá ligado Mano Onde está Ai tá aqui Que susto Tá aqui rapaziada Devo print stream Com adesivos da G2 Atlanta Depois eu vou mostrar Em game Essas duas skins Porque elas são Fenomenais Mano Tipo Eu mergulho muito Desses crafts aqui Mas vamos lá Vamos continuar no foco A gente tem mais Uma dos desafiantes Pra abrir Por favor Kness Por favor Só tô pedindo isso Só o Kness Que pô De jogador É esse mano Lowell Lá tomar no Lowell Deve custar 50 reais O adesivo desse cara Só pelo nome dele Eu tô falando O pai entende Lowell Então ó Balanço aqui Nem vi quanto Que custava do Lekro O Lekro custa 100 Guys Só o do JW pagou De início Só o do JW pagou Então esses três aqui Foram meio bad Mas agora Nós temos três chances Para pegar o adesivo Do mano Sim Por favor Sim O cara é que você se f*** Twist 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 Chocolate Biscoito Caramelo Essa piada aqui não 96 reais Nem pra ser 100 E o único que essa capsa agora Custa 500 e pouco Nitro Que pariu 180 É Bom não foi Vamos pra última Vai tomar Snacks Gordão Cê é louco Quantos custa Nem 100 Mano Vou vender tudo E reinvestir tudo F*** Vou vender um por um Voltei rapaziada Fui jantar E mano Eu fiz o investimento Mais louco da minha vida Tá ligado Peguei todos os adesivos Que eu ganhei E vendi E aí agora Eu vou conseguir abrir Uma caixa Daquela que pode vir Adesivo do Simpo Então tipo assim Ou eu ri pro total Ou me dou bem Talvez eu fique na mesma Né Talvez eu pegue um adesivo De 500 conto Vamos sonhar Vamos sonhar Mano 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 F*** 20 reais É isso Valeu a pena Não gravo Não gravo mais A brindar Não gravo mais a brindade Na minha conta Só na conta Do David Ou de algum amigo meu Que tem uma conta Boa Cheve Não sei Enfim Tamo junto Rapaziada Valeu Deixa o like aí Pelo menos Eu e eu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Lembrando Canal novo Uma faca todo dia Se inscreva lá Lá basicamente Você concorre A uma faca todo dia E nesse canal aqui Do 209 todo dia Como sempre Tamo junto Valeu Eu e eu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachão 337 Falou